Eu não vou conseguir tirar Você do pensamento Em cada canção que eu faço Faz lembrar você Meu coração já não aguenta Todo esse tormento Até quando estou dormindo Eu sonho com você Eu não vou conseguir tirar Você do pensamento Em cada canção que eu faço Faz lembrar você Meu coração já não aguenta Todo esse tormento Até quando estou dormindo Eu sonho com você Já não sei mais o que fazer com o coração Que já não quer sentir Os beijos de outro alguém Nem um desejo, nem sequer uma atração Vivi pensando Só em você, meu bem Você também falou pra mim que tem saudade Uma vontade e um desejo de me ter Infelizmente a vida foi nos separar Mas até hoje eu não consigo te esquecer Dizem que filho de peixe, peixinho é Então cante comigo, meu pai Tominho de limoeiro Sucesso pra você minha filha Cátia Rodrigues Eu não vou conseguir tirar Você do pensamento Em cada canção que eu faço Faz lembrar você Meu coração já não aguenta Meu coração já não aguenta Todo esse tormento Até quando estou dormindo Eu sonho com você Eu não vou conseguir tirar Você do pensamento Em cada canção que eu faço Faz lembrar você Meu coração já não aguenta Todo esse tormento Até quando estou dormindo Eu sonho com você Já não sei mais o que fazer com o coração Que já não quer sentir Os beijos de outro alguém Nenhum desejo, nem sequer uma atração Vivi pensando Só em você, meu bem Você também falou pra mim Que tem saudade Uma vontade E um desejo De me ter Infelizmente a vida Foi nos separar Mas até hoje Não consigo te esquecer Já não sei mais O que fazer com o coração Que já não quer sentir Os beijos de outro alguém Nenhum desejo Nem sequer uma atração Vivi pensando Só em você, meu bem Você também falou pra mim Que tem saudade Uma vontade E um desejo De me ter Infelizmente a vida Foi nos separar Mas até hoje Não consigo te esquecer E um desejo Não consigo te esquecer Obrigado.